O ONS afirma que operações hidrelétricas com valores inferiores a 10% requerem atenção, mas apesar do baixo nível, não há previsão para que as operações sejam suspensas na unidade. No mesmo período do ano passado, o nível do reservatório da hidrelétrica estava em 65%. Em agosto deste ano, ele estava em 36%. E já no começo deste mês, caiu para 10%. A usina construída no Rio Paraná é a maior do estado de São Paulo e a terceira maior em operação do Brasil.